Então gente, é bem fácil, é só você pegar um esmalte, tem que ser um esmalte praticamente novo, tá? Porque ele tem que estar em uma consistência leve. Água morna, daí é só você jogar o esmalte. Aí você pega o lado da caneca. E ficou assim. Agora eu vou fazer com o outro lado, que eu escolhi o pão na caneca, fazer a mesma coisa. E olha gente, que lindo. Então gente, é isso. Mega fácil de fazer. Eu espero que realmente vocês tenham gostado. Eu vou usar pra poder decorar a minha mesa de escritório, aonde eu odito, faço as coisas pra vocês. E vai ficar assim na minha mesa. Ficou bem lindo, olha o resultado. Olha, eu tentei esfregar e não solta mesmo, não sai mesmo. A não ser que você passe o removedor de esmalte que a gente faz na ONU. E se for tentar lavar, eu indico que vocês usem da parte amarelinha da esponja e não da parte áspera. Para que assim não arranhe, não solte o desenho que você fez. Se você quiser também, pode estar passando um verniz incolor. Assim vai ajudar melhor na fixação da sua caneca. E é isso gente, grande beijo. Até a próxima dica. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinho e tchau, tchau.